Nada escapa da internet, nem a fé. Hoje em dia, por meio da rede, já é possível se aconselhar com líderes religiosos, participar de missas e cultos, fazer cursos e até mesmo acender velas. Um dos representantes mais antenados dessa modernização é o padre Reginaldo Manzotti. Ele possui blog, perfil no Facebook e até Twitter. E hoje, ele vai conversar comigo que estou aqui em São Paulo, lá de Curitiba. Mas é claro que via Skype. Padre, primeiro eu gostaria que o senhor falasse qual a importância de ter uma igreja virtual. Eu acredito que é extremamente importante porque as pessoas a qualquer momento, seja na madrugada, seja nos horários alternativos, podem ter esse contato com Deus. Eu não diria que é o ideal, porque o ideal de uma igreja é o comprometimento. Mas é importante, porque o horário das pessoas termina às 18 horas, o horário, a jornada de trabalho, às vezes às 10 horas, quem trabalha no shopping. E ela quer ter esse contato com Deus. Então, o santuário virtual, a igreja virtual, é a possibilidade que a pessoa tem para contatar Deus no seu horário, na sua disponibilidade. E como o senhor enxerga o fiel que procura esses serviços pela internet? Eu vejo no fundo um desejo que tem de encontrar para Deus. O que eu percebo, e são as mais variadas idades, crianças, adolescentes, adultos e idosos que procuram esse serviço na internet, não está restrito a adolescentes. É uma oportunidade de evangelizar através da internet. É uma busca da experiência com Deus. E o senhor acha que a igreja corre algum risco de perder a sua importância? Corre. Corre esse perigo. Por isso eu falei que a igreja virtual não substitui a visita em loco. Mas é uma alternativa, é um complemento. É um elo que se cria. Quando você ama e a pessoa amada está longe, você usa do Skype, você usa dos e-mails para manter esse vínculo. Então eu diria que a igreja virtual é um amor à distância, mas nada substitui a presente. E quais os sacramentos religiosos possíveis de serem feitos pela internet e quais precisam ser feitos na igreja? Os sacramentos são sete. Cito, batismo, primeira eucaristia, crisma, depois unção dos enfermos, confissão, casamento e ordenação. O batismo, ele não dá para fazer pela internet, porque requer matéria, água. A primeira comunhão não tem como, porque requer comungar, manducação. A absolvição, a confissão, também não, porque requer o penitente como sacerdote. Seria muito ousado pensar uma confissão online. Por telefone, impossível. Online seria também. Casamento, como existe até casamento por carta, casamento por procuração, a matéria do casamento não está no sacerdote. A matéria do casamento está no noivo e na noiva. Então, eu acredito que é possível o casamento pela internet. A unção dos enfermos, impossível, requer a unção com o dedo, a unção do óleo. A ordenação também precisa da imposição das mãos. Então, eu acredito que o casamento seria o único. O senhor já foi criticado por outros padres ou igrejas por defender a internet como uma facilidade para os fiéis? Absolutamente não. Mesmo porque o Papa Bento XVI, uma das fotos que mais me encanta, é ver o Papa, com seus 85 anos de sofá e na branca, se debruçado sobre um tablet. No Dia Mundial da Comunicação, o próprio Papa Bento XVI estimulou que se use os portais, as redes sociais como espaço de evangelização. O que eu faço não é nada fora do que a igreja prega. Eu apenas estou intensificando o uso da mídia, o uso das redes sociais. E tem dado muito certo. Padre, qual é o número de fiéis que seguem o senhor no Twitter, no Facebook, enfim? As velas virtuais são mais de 340 mil acesas. No Facebook, são mais de 500 mil telespectadores. Então, é isso, padre. Muito obrigada. Eu que agradeço e desejo para você um Feliz Natal, para você e toda a equipe. Ah, e o pessoal aqui está pedindo uma bênção do senhor. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Que o menino Jesus possa nascer no coração de cada pessoa, levando paz, harmonia e, acima de tudo, levando esperança. E que esse menino Jesus possa fazer de cada coração uma manjedoura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um excelente Natal e um 2013 cheio de realizações.